O projeto Águas de São Cristóvão já está levando água para milhares de moradores do Centro Histórico. Além da perfuração de 20 poços tubulares em 28 povoados, garantindo abastecimento para 3.940 residências. E tem mais! A reforma e reativação da estação de água do Rio Cumprido também está vindo com tudo! São Cristóvão está pronta, está pronta para seguir. São Cristóvão, cidade mãe de Sergipe. São Cristóvão.